Eu quero Serra! Eu quero Serra! Quero, eu quero, eu quero Serra! Serra porque é bom, Serra porque faz Serra porque sabe como avança mais Serra porque é correto e boa gente Serra porque é o mais competente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, não tem comparação Eu quero Serra, nosso presidente Serra porque é o mais preparado Serra porque tem o caminho pro futuro Serra porque sempre teve do meu lado Serra porque é o melhor e mais seguro Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, não tem comparação Eu quero Serra, nosso presidente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, eu quero Serra, eu quero Serra Eu quero Serra, nosso presidente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra pra cuidar da gente Eu quero Serra, não tem comparação Eu quero Serra, eu quero Serra Eu quero Serra, eu quero Serra A gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra do seguro desemprego Do genérico remédio mais barato Serra é o Brasil seguindo em frente Cuidando da gente, sempre ao nosso lado Serra tem firmeza no que faz A gente conhece, a gente já viu Tanta coisa boa, ele já fez Vai fazer muito mais Por todo o Brasil Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com sério, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com sério, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com sério, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra faz bem pra saúde Não tem contraindicação Já fez bem pra muita gente Com a cabeça boa e bom coração Serra já passou no teste É sincero e competente Serra, essa certeza a gente tem Serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com sério, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra do bem, Serra do bem Serra faz bem pra saúde Não tem contraindicação Já fez bem pra muita gente Com a cabeça boa e bom coração Serra já passou no teste É sincero e competente Serra, vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra do bem Serra do seguro desemprego Do genérico, remédio mais barato Sempre presente, trabalha de fato Serra tem firmeza no que faz Todo o Brasil já conhece bem Tanta coisa boa ele já fez Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Serra do seguro desemprego Do genérico, remédio mais barato Sempre presente, trabalha de fato Serra tem firmeza no que faz Todo o Brasil já conhece bem Tanta coisa boa ele já fez Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe se é gente boa Com serra, essa certeza a gente tem Serra do bem, Serra do bem Quando o Lula da Silva sair, é o Zé que eu quero lá O Zé Zé que eu sei que anda, é o Zé que eu quero lá Quando o Lula da Silva sair, é o Zé que eu quero lá O Zé Zé que eu sei que anda, é o Zé que eu quero lá José Zé é um brasileiro, tão guerreiro quanto eu É o Zé que batalhou, estudou, foi a luta e venceu Zé é bom, eu já conheço, eu já sei quem ele é O Brasil seguir em frente, sai o suíento Zé José Zé foi ministro, deputado e senador Esse Zé já foi prefeito, Zé já foi governador A vez estaria aprovado, por tudo que ele já fez Sempre teve do meu lado, eu quero o Zé Zé dessa vez Quando o Lula da Silva sair, é o Zé que eu quero lá O Zé Zé que eu sei que anda, é o Zé que eu quero lá Quando o Lula da Silva sair, é o Zé que eu quero lá Agora é Serra, presidente do Brasil Bate, bate, bate coração Pode bater mais contente Conserra esse Brasil gigante Vai seguir adiante, vai seguir em frente Bate, bate, bate coração Porque nosso Brasil merece mais Pra ver esse Brasil andar seguro, em boas mãos Agora é Serra, quem eu quero lá? Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é Serra, presidente do Brasil Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é Serra, presidente do Brasil Zé Serra já foi governador Ministro da Saúde, deputado Honesto, homem, trabalhador Prefeito e senador Testado e aprovado Sempre teve do lado da gente Valente, em frente, sabe o que fazer Por isso pro Brasil continuar a avançar Agora é Serra, presidente do Brasil Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é Serra, presidente do Brasil Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é Serra, presidente do Brasil Já cansei de ouvir que o Brasil só tem problema Chega dessa lenga lenga Eu quero ver, é solução Mas não é falando, é fazendo que muda Competência que ajuda a mudar essa nação É, mudança quem faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso meu Brasil agora é Serra, presidente Mudança quem faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso meu Brasil agora é Serra, presidente É, mudança quem faz É, mudança quem faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso meu Brasil agora é Serra, presidente Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Do brasileiro andar pra frente aproveitar tudo que conquistou A maré boa vinha aí O que tá bom não vai parar Até porque já começou há muito tempo e veio pra ficar Brasil José Serra vem pra isso Tem talento e compromisso Tem história pra provar Ó meu Brasil Brasil Pra cuidar da nossa gente Vou de Serra, presidente Ir em frente sem parar Brasil Pra cuidar da nossa gente Vou de Serra, presidente A gente só tem a ganhar Oh, 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 ganhar Oh, 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 Brasil Brasil Eu vejo uma nação unida Sem ser dividida Um povo mais feliz Um eco ar de sul ou norte Vejo a nova sorte desse meu país Vejo a nova sorte desse meu país Eu vejo um povo soberano Verão, vejo o sol brilhando em nossa direção Essa é a nação que pode mais, esse é o Brasil que a gente faz Na paz, o azul dessa bandeira, e com a força dessa união Andar pelo caminho da evolução, no coração da pátria brasileira É um país melhor e diferente, serra presidente, assim a gente faz Nosso Brasil que vai andar na frente, serra presidente, a gente pode mais É um Brasil bem mais eficiente, serra presidente, assim a gente faz Brasil melhor e mais inteligente, serra presidente, a gente pode mais Eu vejo uma nação unida, sem ser dividida, um povo mais feliz Foi pensando em quem não tem, que serra fez tudo o que fez O seguro, o desemprego e o genérico também Foi pro povo mais humilde que ele fez o mutirão Pra cuidar de quem precisa, serra deu vacinação Serra foi todo idoso, da gestante do neném Ele olhou pra todo mundo, não esqueceu de ninguém É por tudo isso que se diz, serra é do bem Serra já conhece o caminho, não depende de padrinho, não precisa de patrão É o mais experiente, preparado, testado e aprovado, não tem nem comparação Com serra ganho, mas não perco nada Meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não Eu sei que o cara é bom e é do bem É serra presidente pra cuidar dessa nação Com serra ganho, mas não perco nada Meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não Eu sei que o cara é bom e é do bem É serra presidente pra cuidar dessa nação A dona Dilma, o que ela quer? Como é que dá pra confiar, não sei quem é Do MST ela reclama na entrevista Mas tá na foto da revista com boné Já quis mexer na lei sobre o aborto Mas na propaganda já mudou, diz que não quer Na casa civil a Erenice era parceira A casa caiu, ela não sabe nem quem é O que ela diz, muda o tempo todo Assim parece que nem ela bota fé Eu vou com serra, eu vou Eu vou Eu vou com serra, eu vou Esse eu já conheço, preparado, competente Eu vou com serra, eu vou Sempre do meu lado, cuidando da gente Eu vou com serra, eu vou Pra tocar esse Brasil, serra presidente Eu vou Salário mínimo, seiscentos reais Aumento pro aposentado Um governo mais decente Mais preparado, foi testado e agradou José Serra tá no ponto pra ser nosso presidente Quarenta e cinco É? Ensino técnico, décimo terceiro Cubou sua família, saúde pra nossa gente Mais preparado, foi testado e agradou José Serra tá no ponto pra ser nosso presidente Quarenta e cinco É? Domingo tá combinado, voto quarenta e cinco Deixa o Brasil arrumado Pro meu país ir em frente Voto Serra presidente Depois vou pro feriado Quarenta e cinco Yeah! Aperte o quatro, aperte o cinco Que a foto do Serra aparece na frente Depois aperte o dede Pra votar no melhor presidente Vou votar quarenta e cinco Serra presidente do Brasil É um povo que festeja Mas trabalha pra valer E merece mais respeito Uma chance pra crescer E merece mais cuidado Um futuro verdadeiro Liberdade, independência Pra esse povo brasileiro Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil É a cor da pátria amada